É... Acabei de fazer o teste dessa caixinha aqui, ó, numa caixinha de carruagem. Achei super bacana, gostei do resultado, mas é dificílima de fazer devido a essa roda aqui, ó. Super complicado de fazer, esses detalhes aqui pra poder cortar são muito difíceis. E tem que cortar quatro, né? Então, achei bem complicado, muito corte. Pra quem corta na tesoura, assim, é um pouquinho difícil, mas eu fiz. Deu certo, deu super certo, amei o resultado, tá? Ficou ótimo o resultado. E, então, eu fiz uma dela, não sei se eu vou fazer mais. É... Achei muito difícil, então eu vou pensar aí ao longo do tempo se eu vou tá fazendo. Aí eu já fiz algumas caixinhas de scrap. Que eu fiz duas milk, três bolsinhas e uma que eu não sei o nome em uma dessa daqui. Foi o que eu já comecei a fazer. E separei aqui os itens que eu vou começar a utilizar agora pra poder fazer as minhas caixas cenário. É... Vão ser... Essa aqui não é a caixa cenário, mas eu separei ela pra poder estar fazendo logo. Mas aquelas outras ali serão. É... Esse aqui é o numerozinho 5 que eu falei pra vocês que eu comprei lá na... Na sorvê... Na sorvê... É, sorvê doces. Eu paguei um realzinho. Separei a carruagem pra mim tá usando nessa caixinha aqui. 8 por 8. As caixinhas de MDF. Caixinhas de 6 por 4. E caixinha de 7 por 4. Eu vou tá fazendo caixinha de dois andares com essas aqui. Que eu quero fazer o teste. Eu nunca... Assim... Nunca gostei muito de fazer caixinha de dois andares. Mas... Vou ver se vai dar certo. Aí separei aqui. Separei as minhas... As minhas principais caixas que serão essas de MDF. E essas duas aqui eu resolvi que eu vou utilizar elas como duas caixinhas. Porque eu tenho 5 apliques de laço. 4 serão pra essas caixinhas aqui. Que eu dei a diquinha pra vocês. Que eu falei que a princípio ia ser a lembrancinha das crianças. Tá aqui, ó. A... Os meus apliques. Aqui embaladinho. É... Ia ser a lembrancinha das crianças, né? Mas como eu tive que mudar e já... E já mostrei... Como eu tive que mudar. E eu já mostrei pra vocês no videozinho de comprinhas. Vocês viram aí. Né? Que eu comprei as coroinhas e as espadas pra dar de lembrancinha. Que eu acho que tem super, super a ver. E... Eu vou ter que usar então essas daqui pra alguma coisa. Essas... Essas... Esses apliques pra alguma coisa. Então eu pensei em utilizá-las como caixa cenário. Até porque vai ficar do tamanho ideal. Quando eu for colocar perto dessa carruagem aqui, ó. Então... Que eu queria fazer uma caixinha cenário com essa carruagem. Que vai ficar super bacana. E aí... Eu tenho quatro caixinhas oito por oito. Quatro. Aí vai me sobrar uma. Eu ia fazer um laço pra Valentina. Mas aí... Eu pensei assim... Já que eu tenho essas duas caixinhas brancas ali... Eu vou utilizar elas. Eu vou utilizar elas. Aí eu faço uma... Com a Helena que tem aqui sobrando. Com essa... Esse aplique que tem aqui sobrando. E outra... Eu vou fazer utilizando esse númerozinho cinco aqui. Né? Que ele não vai ter mais aplique. Mas vai ter uma caixa cenário só com o númerozinho cinco. Talvez eu tô pensando em colocar uma Helena de papel. Alguma coisa assim. Vou ver como é que eu vou tá montando. Não sei ainda como eu vou utilizar esses númerozinhos cinco. Ainda estou pensando. Tô bem na dúvida. Então... Uma eu já sei que eu vou usar ali. Usou... Eu não sei se eu vou ter ideia pra outra coisa. Vamos ver que que eu vou... Vamos usar a imaginação. Porque... Isso aqui vai ser basicamente pra caixa cenário. Menos essa daqui. E essa daqui vai ser caixa de dois andares. É... Seis por quatro e... E sete por... E sete por quatro. E aí... Eu separei os meus apliques aqui. Que eu já vou começar a fazer o teste. Pra ver se vai dar certo. Então a diquinha é super bacana pra vocês, né? Porque biscuit é bem carinho. Eu achei bem carinho. Eu acho bem carinho, né? Embora é aquele detalhe que... Que... Aquela peça que dá o detalhe, dá o foco da festa, da decoração. Então eu adoro usar biscuit. Não deixo mais de usar. Então... Eu tive essa ideia esses dias. Não sei se alguém já utilizou alguma coisa assim. Que eu nunca vi ainda. De usar apliques de laço nas caixinhas cenário. Ou até mesmo em caixinhas de scrap. Em caixinhas de scrap eu já vi. Ficou super bacana. Eu já vi um exemplo. Até salvei. Eu até ia fazer. Mas eu desisti. Aí eu vou acabar utilizando essa daqui como caixinha cenário. E é super baratinho. Não é super baratinho. Mas é mais em conta esses pequenininhos aqui. Do que os apliques maiores. Então... É uma dica pra gente poder economizar. E fazer uma festinha. Os personalizados super bacana. Bem luxo. Bem detalhado aí. Bem lindo, né? Então... É uma forma de economizar. E fazer os personalizados bem bonitos. Então... É uma diquinha ótima. Uma coisa que eu tirei da cabeça. Não sei de onde. Mas a gente improvisa com tudo que a gente tem. Não é assim que vai saindo. É assim que vai... Que vai indo as coisas aí. Então... Separei aqui. Vou começar a fazer. E vou começar a fazer os portas Kit Kat também. Separei aqui nas caixas. O que eu vou utilizar nas caixas cenário também. Que são as plantinhas artificiais. As florzinhas. Esse aqui não deveria estar aqui. E... Chatão. Pérola. Pezinho. Eu tenho dois tipos de pezinho, né? Como eu falei pra vocês. Separei aqui tudo certinho. Pra mim não me embolar e não fazer bagunça. E nessa caixa aqui. Eu separei só os minhas passam-manarias ou veamentos. Feitas de cetim. E esses trais aqui, ó. Então... Pra mim poder saber onde é que estão as coisas. E ficar tudo bem organizado. Pra não virar aquela bagunça. Que a gente sabe que vira, né? E agora eu vou começar a pôr a mão na massa. E fazer os meus personalizados. Luxo. E... Que eu vou utilizar um pouquinho do luxo, né? Nas caixinhas cenário. E bora lá que eu tenho muita coisa pra poder pensar. Eu acabei de cortar agora os pedaços desse tecido aqui. Que eu não sei o nome. Que eu vou fazer o porta-kit-cat. Não tenho a mínima ideia de como eu vou fazer. Mas... Assim, cortei esse pedaço aqui. Que é a primeira vez que eu faço o porta-kit-cat com tecido. Eu sempre faço com EVA. EVA é muito mais fácil, né? E... Cortei aqui. Vou ver se vai dar certo. Se vinha aqui... Se vinha dar certo, eu mostro pra vocês. Se não... Eu vou mostrar também o que der errado. Porque a gente também tem que mostrar, né? Mas provavelmente vai dar certo. Com esse tecido aqui. Né? E vamos ver o resultado. O que eu vou colocar aí pra poder ficar legal. Tô pensando no jeito de personalizar essa caixinha aqui. Eu cobri ela aqui em cima com EVA com glitter. E nas laterais. Embaixo eu coloquei fita de cetim. E essa passamanariazinha dourada aqui. Ó. É uma caixinha redonda. Eu já tinha ela em casa. Porque me sobrou dois números 5 desses daqui, ó. E eu queria utilizar. Não queria deixar de utilizar. Então, eu... É... Eu resolvi fazer essa caixinha. Né? Reutilizar esse... Eu tenho dois números 5 desse. Porque não vai ter mais aniversário de número 5 de Valentim. Então... É... Eu não vou guardar. Então, como tem dois. Eu vou utilizar logo os dois. É... Aí eu tinha essa caixinha aqui. Né? E aí eu resolvi reutilizar ela. E pra não desperdiçar. Ou ficar guardado durante muito tempo. Então... Cobri aqui com EVA com glitter. E passei essas passamanarias aqui. Aí eu vou ver se eu coloco o número 5. E algumas florzinhas aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Mais uma diquinha pra vocês. Pra... Não... Pra sempre tá reutilizando as coisas, né? E aqui como eu não quero guardar. Então, eu vou reutilizar logo. Pra poder completar logo os meus... 40 apersonalizados. Que eu quero finalizar logo. Que eu não quero ficar enrolando muito, ó. Ela tá bem bonitinha. Vai ficar um resultado bem bacana. E aí... E aí... E aí...